O meu avô lutou contra um lobisomem Que é o David Lima com relatos com David Lima E eu venho trazer pra você agora Várias histórias incríveis Que os meus seguidores enviaram pra mim Se você quer enviar o seu relato também Envia aí nesse arroba que você tá vendo Lá na rede social vizinha Entra no link que tá aí no meu perfil, na minha bio E você pode mandar lá o seu relato E eu posso contar aqui em forma de vídeo também Sem mais delongas, coloca o fone de ouvido Vai pra um local bem escurinho e silencioso E vem comigo Esse é um relato enviado pela Miriam Lá no meu Insta Ela conta o seguinte Os avós dela moravam em uma casinha muito simples Mais conhecida como casinha de pau a pique Como as pessoas costumavam dizer Era uma vida muito simples ali no interior Na fazenda onde eles viviam Nessa casa tinha um buraco Que dava no tamanho de um punho mais ou menos Pra passar É onde ele amarrava a rede dele Pra ficar lá Do lado de fora Pra quando eles quisessem descansar Deitar, se sentar, balançar um pouquinho na rede Eles poderiam fazer isso As coisas começaram a assombrar a região onde eles moravam Pois rumores de que uma certa criatura desconhecida Grande, feroz e assustadora Estava rodeando ali as fazendas e os sítios Tocando o terror em todos os locais onde ela passava A avó da Miriam até tinha ouvido algumas coisas Ela ouvia uivos que eram diferentes dos uivos dos cachorros e dos cães do mato E também ela ouvia pegadas Passos pesados que rodeavam lentamente a sua casa Mas até então era somente isso Acontece que em uma madrugada as coisas estavam prestes a sair um pouco do controle E a avó de Miriam juntamente com seu avô teria uma experiência Então avassaladora Acontece que eles ouviram os sons de passo novamente E aquilo chamou a atenção do avô e da avó da Miriam Que levantaram de madrugada e viram uma coisa perturbadora Pelo buraco que tinha na parede onde eles amarravam a rede Eles viram uma coisa enorme Estava em pé como se fosse um ser humano Porém suas costas eram tortas como se fosse corcunda A cara, o focinho era muito parecido com a de um cão Mas tinha olhos humanos Aquela coisa tinha as orelhas grandes E estava ali, parado, perto da rede O avô da Miriam pegou a sua espingarda Logo, ele cometeu um ato extremamente corajoso Que foi de abrir a porta e alvejar a criatura com vários disparos Aquela coisa que estava em pé como ser humano Ficou como se fosse um quadrupte Um animal de quatro patas Correndo no meio do mato E o avô dela atrás Alvejando, lançando vários tiros Logicamente, o avô dela saiu vitorioso Dessa batalha que ele teve com esse lobisomem Que sequer teve chance contra ele E desde então não se teve mais notícias de aparição de lobisomem Ali naquela região Você já ouviu no seu telhado Como se tivesse alguém tacando pedras Ou até mesmo andando em cima do telhado Se você já teve essa sensação Já ouviu isso Cuidado A coisa que jogava pedra no telhado O relato anônimo aqui enviado pelo João Conta o seguinte perturbador relato Ele conta que isso aconteceu com seu tio, o José Que na época tinha 20 anos de idade e morava num sítio Na época ele e sua família Ouvia constantemente Como se alguém estivesse tacando coisas em cima do telhado E geralmente de madrugada Quando eles iam buscar algum tipo de resposta Para aqueles fenômenos paranormais Nada era correspondido Porque quando eles saiam para fora Eles não veiam absolutamente nada Não tinha nada ali O que será que estaria tacando essas pedras em cima do seu telhado? No quintal Eles tinham uma árvore enorme Foi nessa árvore Que em uma madrugada Eles acordaram de manhã E viram uma cena terrível Tinha um boi Extremamente pesado Amarrado naquela árvore Como se ele estivesse enforcado Alguma coisa muito forte Conseguiu enforcar aquele boi E colocar ele espendurado na árvore Esse ato Chamou a atenção de todas as pessoas Que moravam ali naquela região Onde todos foram ali Fotografaram E tiraram várias fotos Documentando esse ato Tão assustador Pedras sendo jogadas no telhado Depois eles acordaram E viram um boi Amarrado pelo pescoço Todo ensanguentado Como se tivesse sido mutilado Rasgado Em cima dessa árvore Que estava em um lugar muito alto O que será que poderia ter feito isso? Bom As minhas teorias são muitas E eu vou contar para você Tem uma criatura muito famosa Das nossas lendas Do nosso folclore Que é chamada de Labatute O Labatute Ele é um animal Extremamente perverso E muito forte Ele pode pegar o gado Pode pegar pessoas E estraçalhar elas Sem um pingo de esforço Ele tem esse costume De tacar pedra no telhado das pessoas Para chamar a atenção Das suas vítimas E elas saírem para fora E ele assim Alvejar elas Esse é a minha primeira teoria Ou será que poderiam ser alienígenas? Eu não sei Talvez Algum alien ali Tentando zoar Brincar com essa família Jogando pedras no telhado Pegando os animais Para fazer algum experimento Para abduzir Para tentar assustar as pessoas dali Não sabemos também O lobisomem puxou o meu pé O que você faria se acordasse no meio da madrugada E visse um lobisomem Uma mão extremamente grotesca Com garras Puxando o seu pé Bom É exatamente por isso Que talvez hoje Você não durma mais com a sua janela aberta A seguidora Marília Conta que quando ela tinha idade de 7 anos Ela morava no sítio No interior de São Paulo Juntamente com a sua família Era uma noite muito quente Neste mês mesmo De outubro E era praticamente impossível Dormir com todas as janelas fechadas Então Para se refrescar Com as brisas que vinham da madrugada Ela sempre deixava uma janela aberta Para que ela pudesse se refrescar E dormir melhor Naquela noite tão quente Marília aqui então Deixa Uma observação Que ela não é louca Ela não é maluca E ela não inventou isso Da cabeça dela E deixa uma advertência Dizendo que Essas coisas são reais Pois o que aconteceu Foi o seguinte Em uma madrugada Dessas que ela tinha deixado A janela aberta Ela acordou Sentindo uma coisa puxar O cobertor Onde No qual Ela cobria somente as pernas Primeiramente Ela viu uma grande sombra No quarto Como se alguma coisa Estivesse tampando A visão ali da janela Quando ela olhou Quando ela olhou Na direção Ela viu Uma coisa extremamente Perturbadora Com o rosto muito parecido Com o focinho de um porco Com os olhos vermelhos Muito peludo Ela viu uma imagem Muito rápida Então ela não consegue Descrever muito bem Como era aquilo Mas ela viu O braço dele Passando pelo buraco Da janela E tentando puxar A perna dela Ele não conseguiu Porque ele puxou Primeiramente O cobertor Foi onde ela acordou Lançou o maior grito Que ela já deu Em toda a sua vida E correu para o quarto Dos seus pais Quando os pais dela Foram até o quarto O cobertor estava no chão E não tinha mais nada Na janela Então o pai dela Pegou o seu revólver Que ele tinha Calibre 22 Foi para fora Abriu a porta lá Viu Rudeou o quintal E não tinha visto Absolutamente nada Mas ele percebeu Uma coisa Um tanto quanto curiosa Tinha ali Pegada Pegadas Anormais Porque pareciam Tanto pegada De ser humano Como também De um animal Com unhas enormes Eles acreditaram No que a Marília Estava dizendo Até porque Outros fazendeiros Ali da região Já tinham visto Essa tal criatura E reclamado Uns com os outros De que seus animais Estão assumindo E que eles estavam Muito assustados Ao verem algo Tão grande Correndo no meio Do pasto Esse foi o fator Que fez com que Eles se mudassem Do sítio E fossem Para a cidade Morando mais próximo Do centro Longe de qualquer contato Com sítios E coisas desse tipo Pois foi algo Muito traumatizante Na época Para a Marília Que ela teve que fazer Até terapia Passar por psicólogo E tudo mais Mas até os dias de hoje Ela diz Sonhar com essa criatura Bom, esses foram os relatos De hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar O seu like De comentar E de compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Vai lá Até o próximo relato E eu vejo vocês Muito em breve Valeu